Dicas Pesca Dinâmica Agora nós iremos falar de colocação de linha no carretel do seu molinete ou da carretilha. Na maioria das vezes, nós pedimos para o companheiro de pesca ou alguém ficar segurando o carretel com uma caneta, prensando bem, para a linha estar bem prensadinha. Às vezes você não tem o companheiro, está de madrugada em casa, o que você faz? Você pega o carretel, coloca na chaleira e passa a linha pelo bico. Daí começa a enrolar aquela barulheira e muitas vezes a mulher até briga. Não precisa nada disso, gente. Está aqui, ó. Transferidor de linha portátil, mais um produto, está aqui o bicho. Uma pecinha simples, leve, você pode inclusive levar para a pescaria. Composta de três pecinhas. A peça central, o eixo para você colocar o seu carretel de linha, que tem um sistema de mola para pressionar o carretel, para ficar bem apertadinho na hora de enrolar. E tem um parafuso de plástico. Vou mostrar para vocês como que você vai transferir a sua linha. Primeiro, vamos pegar uma vara com cabo de EVA. Você vai pegar a carretilha ou molinete, você vai colocar. Pode colocar próximo ao encaixe ou mais para trás. Simplesmente, gente, ó. Ele tem um sistema aqui de presilha. Você simplesmente prende aqui, tá? E daí você vai colocar o carretel e vai começar a enrolar. Aqui eu só mostrei para vocês saberem que pode pôr em cabos de EVA. Os cabos de cortiça, então você vai achar o buraco certinho para encaixar. Ó, vou encaixar aqui. Bem encaixadinho, ficou preso. E agora vamos apertar aqui. O importante é que fique nessa direção e bem presinho. Segundo passo, gente. Agora sim. Nós vamos tirar o eixo aqui. Você tem que ter cuidado o lado que sai, tá? É assim. Posso colocar daquele lado ou desse. Então vou colocar do meu lado aqui e vou pressionar esse eixo. Para ficar numa pressão tal que ela enrole por igual, bem pressadinho, ó. Vou apertar um pouquinho e só vou apertar até dar encosto, gente. Isso aqui não precisa achar de grifo, não precisa achar de boca, nada. Achei a tensão que eu quero, ó. Tá bem apertadinho. E agora, gente, olha que facilidade. Claro que você vai continuar segurando a linha para você fazer um bom enrolamento. Ó, você vai segurar aqui e vai enrolar. Se você achar que está muito preso, você solta pouquinho aqui. Aqui nem vou soltar. Agora está na tensão ideal. Olha aí, ele enrola numa pressão só. Você não vai precisar ficar incomodando o teu parceiro de pesca. Normalmente, quando você compra a carretilha, na loja de pesca, ele já faz esse serviço para você. Também você pode deixar aqui, aqui ou aqui. Como preferir, eu prefiro deixar aqui embaixo, né? Ó, então tá enrolando por igual, não tô colocando nem a mão. Ó, gente, eu não gosto de encher muito. Eu sempre deixo de 2 a 3 milímetros do nível máximo da carretilha. Como vocês estão vendo, enrolou certinho e a linha está bem firme. Esse é o produto para você enrolar linha no seu molinete ou na sua carretilha. É o transferidor de linha. Está aqui o bicho, mas exija. Está gravado. Está aqui o bicho nesse produto. Informações e vendas é só ligar aqui embaixo, ok?